Eu acho até gostosa, nisso meu peru marola Nunca tocha tá sentado, tocha tá sentado, tocha tá sentado Eu fumando maconha E eu fumando maconha E eu fumando maconha E eu fumando maconha E eu fumando maconha Sequência do empurro e toma Tapa na bunda da safadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tapa na bunda da safadona Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha, deixa eu ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, fica essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa eu ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, fica essa bunda no chão Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração, depois te rosar e tu tacar a vara Pede gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Pede gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode enquecer minha perna tremendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode enquecer minha perna tremendo E manda um nóis com média 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 Obrigado.